Então, uma outra pergunta que eu costumo fazer, por que a gente pensa tanto, mas tanto, e a gente não consegue fazer? Eu cheguei numa resposta, porque talvez a resposta não é uma hipótese, que a gente tem muito medo de errar em público. Não é medo de errar, é medo de errar em público e ser julgado principalmente nessa internet. Mas se você não tenta, você também nunca vai saber se deu certo ou não. Por isso, eu trago uma pergunta para você, eu gostaria que vocês colocassem aqui no chat, que já já eu vou ler, que é por que você faz o que você faz? Você poderia estar fazendo outra coisa, mas está exatamente aqui com a gente do YouTube, Inventivos e o Pix, para fazer esse treinamento. Por que você faz o que você faz? Por que você não largou isso que você está fazendo para fazer outra coisa? Por quê? E para isso, existe uma ferramenta que parece simples, mas é complexa, gente. Eu uso isso para absolutamente tudo e tenho que ficar revendo sempre, que se chama os cinco porquês. Você pergunta cinco vezes. Por exemplo, por que você está aqui? Por que eu quero aprender sobre como potencializar meu negócio do YouTube? Aí eu vou para o segundo porquê. Por que você quer aprender como potencializar seu negócio no YouTube? Por que eu preciso criar meu empreendimento e tenho que fazer funcionar? Por que você tem que fazer seu empreendimento funcionar? Por que eu não aguento mais apenas sobreviver? Por que você não aguenta mais sobreviver? Por que eu gostaria de autonomia e dinheiro no bolso? E aí, provavelmente, essa última resposta vai ser o que vai mais te movimentar e garantir motivação para você continuar em movimento. Então, utilize os cinco porquês. Coloque cinco vezes. Por que isso? Por que isso? Por que isso? E você vai encontrar, pelo menos, a raiz de tudo isso que você está fazendo para tentar responder a pergunta que eu fiz anteriormente. Por que você faz o que você faz? Certo? Uma outra coisa, que inclusive, por favor, se concentre nesse slide, porque no final vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. E vai ser muito útil. Tudo vai ser útil, mas esse aqui vai ser interessante, porque eu vou acompanhar o desenvolvimento de vocês. Beleza? Isso aqui nada mais é que visão de produto ou serviço. Você tem uma ideia, uma habilidade. Primeiro, você tem uma habilidade e não sabe como transformar isso em uma ideia de negócio. Aí, depois, você tem a ideia, mas não sabe como transformar isso em negócio. Então, parem tudo o que vocês estão fazendo, entendeu? E coloque na visão de produto ou visão de serviço. Depende do que você quer criar para o mundo. Porque empreendedor tem um grande problema de querer olhar para o umbigo, entendeu? Olha para o umbigo aqui e cria para si, não cria para a sociedade. E muitas vezes não entende porque não está dando certo, tá bom? Então, visão de produto, visão de serviço, você pode utilizar aqui, ó. Para. O que para significa? Você coloca a palavra, literalmente, para, do jeito que está aqui, e coloca o cliente final. Quem é seu público? Quem é seu cliente? Ah, clientes são empreendedores, youtubers, não sei. Cujo. Qual o problema que precisa ser resolvido? Você escreve qual é o problema que vai resolver. Depois, o ou a, depende do nome do produto ou do serviço, você coloca do lado. O YouTube, a Inventivos, o YouPix, coloca o nome do seu produto, o nome do seu serviço. É um, aí você coloca uma categoria do produto. É o quê? Uma plataforma, é um aplicativo, é uma loja online, é o quê? Que, aí você coloca, traz benefícios e razão para ter. Por que as pessoas pagariam pelo seu produto, pelo seu serviço? Então, você coloca os benefícios, que desenvolvem aulas semanais, que toda semana tem conteúdo exclusivo, tem um conteúdo novo e exclusivo, e aí coloca diferente da. Aí você coloca concorrência. Quem são as pessoas que já fazem coisas semelhantes e que você deveria ou fazer muito melhor, ou então se aliar. Ah, eu adoro esse lugar de pensar concorrência como aliados também, entendeu? Tipo, como é que eu posso me aproximar e aprender e crescer juntos com eles? E, por fim, vocês colocam o nosso. Aí coloca a principal diferença. Qual é a principal diferença? Ah, você só paga uma vez por mês e tem acesso a absolutamente tudo. Você paga em 12 vezes. Não sei. Cada produto ou serviço tem a sua diferença. Então, pense na regra de ouro, de visão de produto e visão de serviço, quando você está assim, ah, não sei o que eu quero fazer, não sei se essa ideia é válida ou não. Você pensa no para, cujo, ou, é um, que, diferente, dá o nosso. Gravem isso aqui, porque no final, inclusive, dei em print agora. Vou até fazer pose. Pronto. Terminou a pose. Já deu print. Pronto. Ótimo. É importante que vocês façam, porque eu vou acompanhar. Já, já eu falo sobre isso. Uma outra coisa importante, porque o empreendedor quer fazer absolutamente tudo e atirar para todos os lados. Não vamos conseguir. Tá bom? Não vamos conseguir exatamente o resultado que a gente gostaria. Então, também coloquem, gente, no papel. O que é a sua ideia? O que é o seu produto? O que é o seu serviço? O que não é? O que ele faz? O que ele não faz? Então, listem absolutamente tudo até chegar nessa aqui, nessa matriz que a gente batiza de esforço e impacto. Parece simples, mas até eu tive grande dificuldade. Mas quando eu fiz e consegui visualizar, materializar na minha frente, foi ufa. Sabe quando a gente fala ufa, consegui? Então, preste atenção. Matriz de esforço e impacto é... A gente sabe que hoje no Brasil tem muita gente que é CEO de MEI. Ou seja, apenas uma pessoa que tem que fazer tudo da sua empresa. E a gente sabe da dificuldade que é isso. Tem gente que não tem dinheiro para investir, ou então tem pouco o suficiente para investir naquilo. Mas é possível começar sem dinheiro. Tá bom? É possível começar sem dinheiro. A gente precisa, inclusive... Porque eu acredito que planejamento bom é planejamento executado. Planejamento na rua, planejamento feito. Então, enquanto a gente pensa e planeja, a gente tem que fazer também para ver se está dando certo. Beleza? Então, essa matriz de esforço e impacto é importante para a gente ver o que a gente tem em mãos agora, que é possível fazer. Neste caso, o que vocês têm na mão? Vocês têm o YouTube. Você vai utilizar de forma gratuita e ainda pode conseguir dinheiro que vocês vão saber na aula de amanhã, na aula do dia 2. No módulo 2, vocês vão saber sobre isso, como monetizar no YouTube. Mas é uma ferramenta totalmente gratuita que você pode começar a testar. Aí você entende, tá? Vou pensar no YouTube aqui para vender meu negócio. Você fazer uma live, por exemplo, aqui como eu estou, é alto esforço e alto impacto? Ou é baixo esforço e alto impacto? Aí você fala, ah, eu acho que é baixo esforço porque eu vou ligar a câmera e começar a falar, mas vou ter alto impacto porque eu vou interagir com os meus clientes, vou interagir com a minha comunidade. Ou então você pensar, ah, gravar um vídeo e editar, gravar um vídeo toda semana e editá-lo. Então, pensando em um mês, quatro semanas, quatro vídeos todo mês. É alto esforço e baixo impacto? Ou é baixo esforço e baixo impacto? Ou é alto esforço e alto impacto? Aí você começa a pensar e colocar nesses quadrantes aqui. E, ah, eu acho que se eu gravo tudo em um dia só e edito em um dia só, eu acho que é um baixo esforço e alto impacto. Principalmente se você sabe fazer isso. Se você não sabe parar, editar e tudo mais, ah, é alto esforço. É alto esforço, mas é alto impacto? Vai trazer resultados para o seu negócio, para aquilo que você quer? Então, utilizar essa matriz de esforço e impacto é importante para que você entenda exatamente aquilo que você consegue fazer, principalmente sem gastar dinheiro. Beleza?